Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixa muito like aqui embaixo, deixa legal né Rafael, deixem muito like aqui embaixo Se inscreve no canal se tá chegando agora por algum motivo que eu não sei mano, que o Google te mandou aqui pra te ter esse sinal divino Tipo, desde o canal do Rafael Nunes, daí tu clicou aí, apareceu eu aqui Então se inscreve aí que eu aposto que vocês vão curtir, beleza? E ativa o sininho pra mais vídeos assim mano, enfim E vamos fazer o teste comigo, comentem aí mano o final do teste, eu quero saber o que vocês são, beleza? Enfim, antes de mais nada, a gente tá aqui pra fazer o quão impopular eu seria se eu participasse do BBB né mano? Lembrando que é um teste do BuzzFeed, o link vai tá na descrição e é nóis aqui ó Enfim, deixa o teu like e se inscreveu no canal né, a gente tá chegando aos 16 mil Então bora fazer esse videozinho lá Já tamo aqui mano Vamos lá, meu rostinho bonito aqui enquadrado O teste é, quão impopular Cheguei a votar aqui, quão impopular você seria se participasse do BBB? Ou CESA né mano, o Big Brother Brasil que começou aí mano Vamos ver o quão impopular eu seria né Vamos lá, escolha um motivo manjado pra votar em alguém Vou votar por falta de afinidade Cara, essa é clássica, inclusive já tá rolando no Big Brother Brasil 2021 Enfim, fulano atrapalha a harmonia da casa Falta de opção, pois gosto muito de todos aqui dentro Fulano não é coerente em suas atitudes Mano, vou votar por falta de afinidade é foda mano É foda, mas é o que mais tem aqui Enfim, falta de afinidade Agora escolha um casal formado no BBB Tarso e Manuela Alemão e Siri Esse aqui eu nem sei o que é mano Nesser Ah véi, eu acho que esse aqui é o mais famoso mano Alemão e Siri Em qual tipo de prova você se daria melhor? Resistência, agilidade Cara, com certeza na sorte mano Eu ia sair na primeira semana, tá ligado? Escolha uma frase de efeito que aparece em todo o BBB Vamos lá O Brasil tá vendo As máscaras vão cair Estou sendo eu mesmo Estou vivendo aqui ao máximo Galera, agora o BBB 2021 Mano, eles tão se autocancelando Pra quem não tá acompanhando aí Os caras tão se autocancelando Mano, é um bagulho absurdo assim ó Os caras mesmo antes da internet cancelar Os caras já falam Ah mano, eu sou branco, eu sou preto, eu sou rosa Eu sou azul Ah mano, eu sou pobre Não sei o que Eu não desperdiço Mano, os caras tão se autocancelando mano O negócio assim Tá absurdo mano Sério, sério mesmo Enfim Eu acho mano É o Brasil tá vendo mano Eu acho que com certeza seria o Brasil tá vendo Por último Escolha um famoso que já fez show dentro do BBB André Marques Simple Plan Mano, com certeza Simple Plan mano Welcome to my life Amo velho Você tirou um pouco impopular No BBB você seria aquela pessoa que divide a opinião do público E talvez por isso você ganhasse alguns haters Mas tudo bem Todos os melhores participantes do programa também deixaram essa marca Ah mano, nem foi tão ruim mano Um pouco impopular né Caraca mano, eu pensei que eu ia tirar tipo Sei lá mano, totalmente impopular Será que eu posso mudar Fazer o teste novo Pera aí, vamos tentar fazer o teste novo Rapidão aqui Refazer quiz Escolha um motivo manjado Eu vou botar Fulano atrapalha a mania da casa Sei lá mano BBB 2 Qual tipo de prova você daria a melhor? Com certeza na estratégia Escolhi uma frase de efeito que aparece em todo o BBB A máscara vão cair E eu vou pegar o Eico Pouco impopular também mano Caraca velho Mesmo fazendo na sorte Enfim gente Esse foi mais um teste Do BuzzFeed aqui Espero que vocês tenham gostado Eu não seria nada popular no BBB Mas enfim né É a vida mano É a vida Se vocês gostaram desse tipo de vídeo sobre BBB Comenta aqui embaixo Que quem sabe eu traga mais um pouco Memes Alguma coisa relacionada a BBB BBB é legal né Big Brother Brasil Que eu sei que o Brasil Querendo ou não Gosta muito E eu gosto Nada né Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Então deixa muito like Se inscreve no canal Ativa a notificação E comenta aqui Se vocês seriam populares Ou não mano Comenta aqui se é mais ou menos parecida A opinião minha Com a de vocês Eu quero saber beleza Então era isso Valeu Falou E fui